Prazer agora aqui pra começar nossa conversa, ele, Jason Vieira, economista-chefe da Infinite Asset, chegando aqui na nossa programação, mais uma semana. Jason, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Bom, Jason, são inúmeros assuntos aí que eu gostaria de repercutir contigo, mas só pra gente começar, né, primeiro hoje a gente teve dados econômicos e GP10, né, primeiro também o IPCS, mas só pra gente começar com a nossa economia doméstica, antes de ir pra lá fora, né, falar um pouco mais sobre o impacto lá fora aqui pro nosso mercado, mas queria entender um pouquinho da sua interpretação. A gente teve o GP10 registrando queda aí de 1,04% em outubro, veio ali, né, um pouco diferente até do que estava sendo projetado, mas mesmo assim mostrando uma queda muito significativa em relação à comparação do mesmo período do ano anterior. Qual é a leitura que a gente pode fazer desses últimos indicadores econômicos? Nós temos dois movimentos divergentes ali. Nós temos uma reflação de alguns itens importantes no varejo, em especial de alimentação, e ganhando um pouquinho de força também, na verdade perdendo força a desinflação de combustíveis, porque parou de cortar, parou de cair, então agora começa a entrar numa normalização e praticamente vai zerar alguns itens de transportes, que acabam influenciando pra cima a inflação, e também a reflação, ou seja, voltando a ter alguma inflação de alimentos um pouco mais expressiva, que tem atingido os dados do varejo. Isso a gente observou tanto no IPCS semanal quanto no GP10. Mas o GP10 teve um impacto muito grande de 1,44% de queda do IPA, que é o índice de preço ao atacado. E esse é um sinal também relevante, porque, como nós dizemos aqui, o IPA de hoje é o IPC de amanhã, ou seja, a inflação ao atacado de hoje eventualmente se converte em inflação ao varejo no futuro. E essa percepção de uma inflação mais fraca vem um pouco de commodities, dessa redução do preço internacional de commodities, dessa pressão que a gente observou nos últimos meses. Houve uma recuperação de alguns preços de algumas commodities, especialmente agrícolas, mas já começaram a aliviar. E daqui a pouco pode ser que se reflitam também na inflação ao varejo. Mas esses são movimentos de curto prazo que são relativamente normais. A inflação no Brasil dá muitos mais sinais de controle do que tem acontecido lá fora, por exemplo, e deve continuar relativamente controlada, deve fechar esse ano um pouco acima do topo da meta, muito diferente das projeções de começo de ano, ou seja, ela vai fechar praticamente na metade das projeções de começo de ano. Inclusive ontem a gente viu o Focus trazendo suas projeções de todos os índices importantes, mas já que a gente está falando ainda da inflação, trazendo essa projeção também de uma inflação mais controlada. A gente até falou bastante sobre esse assunto fazendo comparação com os demais países que estão sofrendo uma pressão inflacionária muito maior. Mas eu queria entender como vocês estão trabalhando em linha com essas projeções, inclusive, de inflação, Selic, se vocês acreditam realmente que a gente deve ir em linha com o que foi divulgado pelo último Boletim Focus? Deve, deve ir nessa linha. Nós temos uma projeção mais modesta, nossa faixa de 5% no fechamento do ano, do IPCA, e um crescimento econômico um pouquinho mais forte. Ou seja, a tendência, na verdade, fica muito parecida com o que a gente projetava no começo do ano. Nós tínhamos uma inflação mais modesta, um crescimento econômico maior. Obviamente ajustamos com a realidade dos fatos. Alguns dados, especialmente atividade econômica, surpreenderam, apesar do IDCBR de agosto. Mas como nós já citamos aqui várias vezes, agosto é um mês tradicionalmente muito ruim em termos de atividade econômica. Ele é retorno de férias, ele não tem eventos de consumo. É um mês relativamente complicado nesse sentido macro, né? Mas de restante, a percepção é de que a gente vai ter um resultado macroeconômico substancialmente melhor do que tenha acontecido na média de alguns países, especialmente dos países desenvolvidos. Bom, Jason, vou trazer aqui para a nossa conversa o professor Alexandre Cabral chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia para você, Cabral. Bom dia, dupla. Bom dia. Meu amigo, agosto é aquele mês que a Bíblia não gosta, não tem filiado, né? Exatamente, é ele mesmo. Só tem dia dos pais, mais nada, mano. E dia dos pais... Eu não sei se foi uma brincadeira que uma vez fizeram comigo, mas o pessoal da Ficomércio, uma vez eu estava no Mariana Ficomércio e o economista lá falou que dia dos pais, perdi até para o dia da secretária, em termos de consumo. Então, imagina... Quase engasguei com a água agora. A gente não pode contar algumas piadinhas aqui, porque senão é cancelado, dá o rolo do caramba. Não, é que assim, dia dos pais... E falar que no time tal, não sabe o pai, não sei o que. Dia dos pais, eu moro fora, longe, né? Quando eu passo perto do meu pai, sempre tenho presente. Mas quando eu estou fora, nunca tenho presente. Gente, a mãe não pode. A mãe, a gente manda entregar flor, qualquer coisa. O pai, tadinho. Está vendo como é diferente. Na cara dura, ela assumiu isso. Mas ele... Meu pai... Já está acostumado. Meu pai... Já está acostumado. Faz 40 anos, ele está acostumado. Mas eu não é verdade. A gente está acostumado a pagar pelo próprio presente. Mas, Cabral, é que ainda você tem filha e criança. Você também. Não, eu estou falando que eu não sou mais criança para o meu pai. É isso. Quando a gente é criança, o pai fica feliz até com a cartinha da escola, pintado tudo torto, com guache, assim. O pai acha lindo, posta até nas redes sociais. Mas depois que você fica adulto, aí você olha... Pô, tem... Esse mês que eu estou apertado, depois eu dou qualquer lembrancinha para o meu pai. É assim, gente. É a realidade. É perto do Natal. Vamos ser sinceros. Une, né? Agosto e dezembro. Não, é longe do Natal, Cabral. Mas é que é pai, né? Vai fazer o quê? Desculpa, os pais. Isso não é falta de amor. É só... É que mulher é mais crica para essas coisas. A mulher quer a gente achar melhor. Uma florzinha, pelo menos. O pai não liga, não. Meu amigo Jason, a última vez que a gente conversou, eu acho que foi no podcast. Já conversamos depois. Aqui também. Foi aqui também, né? Sim. A pergunta tradicional, a mesma pergunta que eu fiz lá no podcast, eu vou fazer aqui. Inflação. A foto virou filme? Quer dizer, aquela deflação de julho, está virando o filme para frente? Não. Não, porque nós agora já está começando... Esse GP10, ele é uma puxada do atacado. Então, a gente já... Nós já estamos, por exemplo, com a projeção do IPCA 15 na faixa de 0,13, 0,14. E estamos com a projeção do IPCA fechado desse mês na faixa do dobro disso, 0,28. Não é um problema, é uma inflação normal. Há alguns itens que estão ganhando um pouquinho mais de força, porque também estavam muito baixos lá atrás. Mas, como eu citei antes de você chegar, há uma deflação do atacado, que eventualmente se converte como uma deflação do varejo. Mas de alimentos, a gente está sendo um pouco mais específico. E aí, obviamente, há um alívio de inflação. Ou seja, apesar de haver um processo reflacionário, ou seja, há um retorno das deflações para as inflações, não tem nenhuma projeção de uma explosão inflacionária. São simplesmente reajustes normais, diferentes do que tem acontecido lá fora. Gente, só para completar aqui, antes da gente seguir aqui. Olha, essa sugestão aqui do Guerreiro da Feli falou que quer dar um presente para o seu pai, pague a conta de luz. Ultimamente, a conta de luz está mais fácil dar presente para o pai, porque a conta de luz ultimamente, hein, Cabral? Não, caiu bem com... Não, caiu bem, mas ainda assim... Não, a minha caiu legal. Não, mas um par de meia é mais barato, Cabral. Ah, pô, a Infinity tem meia aí de brinde? Pega da Infinity e dá, entendeu? É, só faltava aí, porque, além de tudo, além de tudo, pegar brinde corporativo, né? Só falta isso que vai ganhar, né? Eu vou mandar uma caneca da BMC nisso para o meu pai, e ele vai ficar feliz. Eu aposto, eu aposto. Com certeza, o Davi, do jeito que gosta, deve ter kit de churrasco. Kit de churrasco Infinity. Aí dá para o pai, pô, aqui, do trabalho, não sei o quê. Não, gente, mas é que conta de luz é do Zentão Brasil. Pô, Davi ama churrasco, maluco. Tem que ser kit de churrasco. É, até... Mas kit de churrasco também é caro, não é barato, não. Aqui na BMC News, nossos brindes estão só aqui, ó, nas canequinhas, por enquanto. Ô, Jason, voltando aí para os assuntos econômicos, né? A gente está vendo... Tem vários pontos importantes fora que eu queria argumentar, principalmente repercutir aqui com vocês. Ontem a gente viu aí, teve até, falei mais cedo, uma entrevista lá na BBC, no qual o Liz Truss pediu desculpas, né? Ela deu essa entrevista, pediu desculpas por toda a situação que aconteceu lá no Reino Unido. Depois de algumas especulações de que será que ela iria sair ou não, uma grande pressão, inclusive, até algumas fontes diziam que até os próprios membros do Partido Conservador já chegavam a cogitar essa possibilidade de um pedido de renúncia. Ela disse que não, ela vai seguir. Pediu desculpas, disse que pretende realmente aí ajudar a economia lá no Reino Unido. Primeiro, eu queria entender, né, de vocês a visão aí especificamente, como vocês estão enxergando. Esse pedido de desculpas realmente deve trazer aí um tom mais tranquilizador para o investidor ou você acredita que ela precisa ainda provar, fazer outras medidas aí e trazendo efetivamente, né, na prática algo mais concreto, mostrando algo ali efetivo para a economia, para ela recuperar a imagem perdida, vamos dizer assim. Só para poder botar um pouco mais de lenha, e ontem à noite era para ela ir lá no Congresso, ela não foi, nem ela nem o ministro. Ah, não vi isso. Por isso que o mercado hoje de juros lá estressou, os caras não foram. Não vi isso. É, eu acho assim, ela, o pessoal até chamou ela de alface, né, vai apodrecer rapidinho. Eu não vejo o futuro na Littrust, eu acho que o que o Hunt fez, no sentido de reverter boa parte das políticas que foram permitidas pelo Quartel, foi muito importante. Ainda existem coisas que ele não citou que vai reverter, mas provavelmente pode ser que reverta, sim, uma parte dela. E é um cenário complicado, porque ela apoiou diretamente os cortes de impostos, cortes que eram considerados cortes permanentes de impostos, outras reduções, todos sem contrapartida, ou seja, um custo fiscal enorme, gerou um problema gravíssimo nos ETFs, que eram principalmente demandados pelos fundos de pensão, que tiveram seus valores perdidos, por exemplo, a valores de 2008. Você tem um problema grave também que gerou nos guilds, nos títulos do Tesouro Britânico, mas, nesse sentido, tanto o retorno do Hunt, a reversão do que o Hunt fez, quanto essa participação recente que ela teve, que ela entrou mútuo e saiu calada e praticamente o Hunt falou, demonstra que eu acho que o tempo dela está curto ali dentro. Muita gente chegou a falar, a gente teve essa especulação de manhã aqui, que comentaram do retorno do Boris Johnson. Bom, não tem muito o que dizer sobre isso, mas, de qualquer maneira, talvez o Sunak, que foi aquele que foi preferido pelos stories lá, que era alguém de confiança do Boris Johnson, era o nome que deveria ter sido desde o começo, não sei por que os stories fizeram isso, um movimento burro deles lá fora, gerou suas consequências, gerou consequências graves, e agora está essa especulação aí de que o BOE não vai fazer o Quantitative Tightening. Então, as informações estão imprecisas ainda, mas a especulação tem inclusive alimentado boa parte desse ânimo do mercado aí, de achar que pode não haver o Quantitative Tightening, ou seja, não vai haver o aperto quantitativo, a retirada dos estímulos por parte do Reino Unido, o que para o mercado é bom, porque ele mantém a liquidez, por outro lado é ruim, porque você gera aquela percepção de que a inflação deles vai ficar muito complicada por muito tempo, porque a liquidez não é retirada. Mas, ao mesmo tempo, eles estão, uma coisa que eu não sabia, eles estão vendendo o título para o mercado que nem o Fed, é isso? Estavam até sexta-feira. Não, até sexta eles... Não, não. Eles até o... Pelo que eu estava lendo hoje, em algum site lá fora, eles até o mês atrás, eles estavam que nem o Fed, se desfazendo de dívida. Ah, não, não. Eles estavam ainda que... O Tesouro. Não, eles congelaram por três semanas. É, eles prometeram fazer o começar o QT, não começaram, aí deu o problema com a Guilts, eles voltaram com o mini QI, né, e... que durou até sexta-feira, ontem já não teve nada, mas ontem já começou a especulação de que eles não iam retomar em breve o QT. Eles vieram ao público desmentir, mas foi um desmentido bem mequetrefe, ou seja, não tem nada. Mas eles já tinham avisado que ia encerrar na sexta, né? Não, o que eu estou falando é o seguinte, eles até o mês atrás, o Banco Central Inglês, do Reino Unido, estava se desfazendo de títulos, igual o Fed. Aí teve a confusão das fundações. Eles pararam e passaram a... Eles não chegaram a fazer o QT. E vai voltar dia 24 agora. Não, nesses moldes. Libertaram até a data. Eles nem chegaram o QT nos moldes, na velocidade que deveria ter sido feito, ou na promessa inicial. Eles geraram um problema semelhante que aconteceu com o Fed. O Fed também está com uma dificuldade grande de fazer o QT, porque boa parte do que tem nos ativos da carteira do Fed são mortgage-backed securities, ou seja, são ativos ligados à hipoteca. Se você for olhar o mortgage de 30 anos nos Estados Unidos, quase 7, batendo recordes. O mercado imobiliário está dando umas patinadas lá, ou seja, não tem demanda para eles se livrarem desses ativos. Eles se enfiaram numa armadilha de liquidez que está muito difícil para eles desfazerem. E, obviamente, aí você olha os últimos números. Vamos pegar a produção industrial que saiu agora, 0,4%, com 80,3% de capacidade instalada acima das expectativas. Mercado de trabalho aquecido. Parte do mercado está comemorando, não só, mas principalmente os balanços corporativos que estão vindo com dados positivos. mas aí comemora o balanço corporativo que vem positivo e o balanço corporativo mostra a atividade econômica aquecida, a inflação alta e a necessidade de manutenção do aperto monetário. Então descobrir o que o mercado está comemorando é complicado. Então, aí eles prometeram ontem que dia 24 eles voltam com os leilões de venda de títulos e não de compra. naquelas. Vamos ver se vai voltar mesmo porque não foi uma, assim, vamos ver, famoso vamos ver, né? Aham. Nesse sentido é... É, só acho o seguinte, no meio do rebuliço, quem vai querer comprar o título, mano? Exatamente, exatamente. E você são títulos, muitas vezes, quando você está fazendo quantitative cycling, você está pegando títulos que, em certo momento, para manter a liquidez do mercado, eles foram encarteirados com valor baixo, relativamente baixo. Então, e aí? Como é que fica uma situação dessa? Você tem um título com valor relativamente baixo sendo encarteirado, ele, mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, com o Morgan Beckett Secure, de repente você tem o custo disso daí disparado lá em cima, você não consegue se desfazer do ativo. Porque você não tem a demanda. A demanda está baixa. Você tem a demanda agregada baixa nesse sentido do setor imobiliário que gera um problema exatamente para poder fazer o processo de aperto. Ou seja, de novo, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, eles estão presos numa armadilha de liquidez. E para piorar, o pico da inflação, eles já assumiram e que não bateu, né? Então, isso ainda pode subir mais ainda a curva, né? É. É, é. Ele já... A lagarde esses dias veio a público dizendo que não tem nenhuma sinalização de que o pico da inflação tenha chegado. Ela foi clara nesse sentido. Alguns membros do FED também já falaram isso. Ou seja, os bancos centrais de economia centrais, de economia desenvolvida, eles estão sendo nítidos no sentido de indicar que não há pico de inflação agora no curto prazo. Eles não têm de onde tirar a percepção de pico, né? A lagarde, quando ela comentou a questão do pico inflacionário, ela disse que é difícil prever sequer se a inflação chegou no pico. É difícil prever ou quando vai chegar no pico. Então, o grupo de 19 países da zona do euro ali teve uma inflação de 10% em setembro. É muita coisa. É muita coisa. e agora para sair disso, o problema é esse. O timing deles de saída também foi muito ruim. Muito ruim. Eles demoraram demais para sair. Eles tiveram dificuldades grandes de se conscientizar que estavam errados, que eles estavam literalmente errados e agora estão pagando o preço por isso. Tanto o Banco Central americano quanto o Banco Central europeu e o Banco Central inglês. Deixa eu trazer a Débora aqui para a nossa conversa também. Débora também tem perguntas aqui para eles. Vamos lá, Débora. Jason, bom dia para você. Obrigada pela participação aqui com a gente. Eu trouxe até a curva de juros aqui para poder a gente dar uma olhada. A gente que tem uma curva de juros já bem mais aliviada desde a ponta mais curta até a ponta mais longa que inclusive está tudo vermelhinho aqui, olha só, para o pessoal dar uma olhada. Isso significa que realmente a gente tem uma certa diminuir um pouco a pressão nessa curva de juros e aí eu queria entender do seu ponto de vista se a gente consegue até manter isso diante, claro, desse dólar que está seguindo essa tendência aí de baixa também, ou seja, tem uma influência ali direta, você acredita que a gente deve ver essa curva de juros ainda aliviando mais ou esse otimismo diante dessa temporada de resultados aí deve virar aí já num curto prazo na sua opinião, Juizão? Então, eu acho complicado, eu acho esse otimismo um pouco descomedido, mas a curva, por exemplo, ela pede prêmio muitas vezes não necessariamente pelo contexto local, mesmo porque nós temos desafios fiscais de médio prazo relativamente complicados que podem exigir prêmio em algum momento em alguns vários da turma, mas ao mesmo tempo esse curto prazo para nós é positivo, ou seja, nós temos uma perspectiva inflacionária boa, um cenário de juros estáveis por um período relativamente longo e nesse sentido está tudo ok, mas as respostas de curto prazo da curva, por exemplo, hoje o fechamento que está sendo ali, um pouquinho mais nos vértices mais longos e tal, é mais um reflexo desse dólar caindo e do cenário de otimismo do que uma percepção estrutural, é mais uma percepção conjuntural, né? Então, sim, nós temos aí a percepção de que os juros devem permanecer nesse sentido dando um alívio nos débitos da curva, obviamente o shape dela mudou bastante agora por conta da reversão que nós temos hoje chegando no espírito da inflação, agora a curva que tinha o shape assim, ela ganha o shape invertido, eu não consigo ver a que vocês colocaram aí, mas neste cenário isso deve ser preservado até que o Banco Central entenda que a inflação agora dá sinais de que a atividade econômica, por exemplo, precisa de juros mais baixos. Isso até o primeiro semestre talvez não aconteça, o que pode acontecer é que se houver a tal da recessão em países desenvolvidos, haja um processo desinflacionário mais acelerado no mundo que dê maior conforto para o Banco Central, mas aí também, de novo, é uma conjunção de fatores que precisam acontecer, por exemplo, até o primeiro semestre. Então, se até o primeiro semestre você continuar com essa pressão inflacionária no mundo, que eu acredito que vai continuar, porque esses países não conseguiram tirar seus problemas de estímulo e a liquidez continua elevada, eles ainda vão sofrer com a inflação, então provavelmente o nosso Banco Central deve preservar os juros até para manter o diferencial de juros em relação às economias desenvolvidas e manter o carry trade, porque nós pagamos juros positivos em termos reais, vamos pagar mais juros reais ainda, porque nossa percepção de inflação começa a ficar mais baixa e de juros estáveis, ou seja, aí começa a abrir o nosso espectro, principalmente da implícita. Então, o cenário agora seria, ainda é muito bom para a renda fixa no Brasil, vai continuar sendo bom até para o próximo ano, a única coisa é equilibrar esse desafio de manter uma taxa de juros com a percepção de que esses países envolvidos vão tentar não é tentar, mas vão competir com a nossa taxa de alguma maneira. Gisão, o professor Cabral tem pergunta aqui para você. Isso me deixa doido, o que está me deixando doido? Imagina ano que vem, os Estados Unidos ainda terminando de subir juros, fevereiro ou março ele chega no pico. Então, vamos lá, março chegou do pico, aí eu paro para pensar um cara lá em Londres, um cara lá no Japão, lendo, poxa, o Walmart está emitindo a 6% em dólar, olha, o Banco do Brasil está emitido a 11 reais, como é que vai entrar fluxo para o Brasil de pré-fixado? Eu não consigo ver isso para o que vem. Porque, primeiro, o que está acontecendo, isso é uma percepção que nós temos até com investidores transgúridos, há carry trade, há espaço para isso, e o cara emitir a essa taxa lá fora, o espectro temporal deles é mais curto em termos de política monetária, o cara não vai fazer uma emissão nesse valor em dólar, é muito difícil ele fazer uma nesse sentido para gerar esse nível de atração, especialmente quando eu estou falando do mercado de régua. E aí você está falando na verdade da disputa do mercado de renda fixa, você tem ainda no Brasil uma série de oportunidades que, óbvio, depende de uma conjunção política um pouco melhor, que a gente ainda tem muitas dúvidas em relação a quem será o próximo presidente, até o primeiro turno todo mundo já dava como certo as eleições, hoje não, hoje as eleições estão bem mais incertas, nós não sabemos, não dá para gravar quem vai ser o próximo presidente, e dependendo de quem for, ainda tem planos econômicos a serem apresentados, ministérios, esse tipo de coisa que a gente sabe que ainda está no meio do caminho. Mas de qualquer maneira, no comparativo, especialmente em termos juros reais, o Brasil ainda paga superior, em renda fixa, paga muito superior à média do que está sendo pago no mundo. Ou seja, o Brasil ainda é atraente em diversos aspectos por um período relativamente longo. É, mas se gringo estiver entrando, ele só está entrando no DI, porque leilão de NTNF está micado. Leilão de LTN deu uma boa micada. Mas você está pegando esses últimos leilões que tiveram semana passada. Leilão de NTNF... É a mesma coisa do filme e fotografia. Leilão de NTNF desde fevereiro, Jason, só tiveram dois bons do dia 17 de fevereiro até semana passada, dois. Um no dia 17 de fevereiro e outro há três semanas. O investidor, usualmente, ele entra pelo mercado de juros futuros. É o grande mercado dele. Porque ele entra no mercado de juros futuros por causa de carry. Ele precisa de liquidez, ele precisa de velocidade, ele precisa da coisa no curto prazo. Isso que a gente conversa direto com esses investidores, quando ele entra em algum outro papel, é quando ele está com... Assim, o nível de conforto dele para entrar no papel longo aqui é o mesmo nível de conforto que ele tem para começar a entrar em equity. Então, ele entra... O que a gente chama assim stepping stones, ele entra testando as pedras no caminho para ver se não é uma tartaruga e se ele não vai afundar no rio. Ele vai testando, ele vai testando. Na hora que ele vai sentindo conforto, ele vai ficando mais ousado, ele vai ficando mais ousado. A partir daí, ele vai abrindo esse stack de investimentos que, obviamente, orbita dentro do Brasil. mas ele usualmente entra pelo mercado de juros futuros. Onde ele vai e tal. E outra coisa, a presença muitas vezes... É difícil mensurar tão especificamente no leilão, a presença direta do estrangeiro. Porque muitas vezes isso é feito através de corretoras, de coisas. Sabe como é que operam isso. E não é só isso. Boa parte desse pessoal que está aqui precisa... Assim, como eu falei, é carry. Ele precisa de liquidez. Ele vai entrar aqui, vai passar um tempo aqui. O mercado de juros futuros, ele, além de ter uma liquidez muito boa, ele remunera bem e ele, em meio ao contexto, ele é fácil de se operar. Os contratos são robustos, ou seja, do tamanho suficiente para um cara de se operar. E daí, o momento que ele começa a entender que há opções, há oportunidades, ele começa a cavucar. Eu falo assim, você vai ver a presença maciça do gringo no Brasil quando você começar a ver o gringo no esmal. Quando o gringo está no esmal, aí, meu amigo, ele está em tudo. Mas, você está passando por um mundo que está com guerra, que está com China, com politiburo, eleição nos Estados Unidos, eleição no Brasil, essa coisa toda. Esse ano, está todo mundo em Estados Unidos. Está todo mundo. A hora que entra, entra, passa um tempo, daqui a pouco vaza. Não dá para o cara ficar em título longo. Difícil, nesse sentido. Só uma dúvida. Qual o termo que você utilizou para poder pisar, reconhecer o terreno e depois aumentar a posição? Eu chamo isso de capital motel. Ele entra, se diverte um pouquinho, renova mais seis horas, renova mais e quem sabe nunca mais sair do quarto. Então, eu chamo isso de capital motel. Ele faz o termo mais bonitinho. Depois eu vou assistir a gravação para decorar o termo dele. Anotando aqui, aumentando aqui o meu dicionário de mercado com o professor Cabral. Geisel, eu queria falar um pouquinho também com você sobre China. Tinha aí uma grande expectativa por dados aí da China que deveriam ser divulgados. Isso movimentou até o mercado nessa segunda-feira. Mas e cadê esses números? Cadê esses dados, Geisel? Ah, gente, não é boa. Vocês estão com expectativa muito elevada em relação à China. A China vivia fazendo isso no passado, vivia escondendo números, demorando para passar, um monte de coisa nesse sentido. Então, difícil a gente... É a semana do Politburo. Se vier um número um pouquinho pior, eles não vão divulgar essa semana. Eles pararam parte da indústria para o céu, da indústria metalúrgica, para o céu ficar azul ali na região para a semana do Politburo. Então, é outra conceituação. Nem mexeu, vou confessar que nem mexeu tanto no mercado. Muito mais a questão do Hamper foi muito mais significativo e relevante do que qualquer movimentação em relação às vezes mesmo. E pelo menos por aqui pelo Brasil a gente não... Por aqui pelo Brasil não parece que está fazendo preço essa ausência de dados de lá, né? Não está fazendo em lugar nenhum. Não está fazendo em lugar nenhum. Primeiro que não é nenhuma surpresa. Só aconteceu de novo. Vamos colocar só um ponto. E dada a semana que está ocorrendo lá, não vai aparecer nenhum dado que possa ser meramente um pouquinho pior que o número anterior na semana de Politburo. não é uma democracia, gente. A gente precisa lembrar disso. A China não é uma democracia. Eles fazem com que eles bem entendem especialmente ali essa linha dura que está tendo agora com o Xi Jinping. Há uma satisfação interna na China que ela não é... Obviamente tudo censurado, tudo controlado. Essa insatisfação dentro da China ela não aparece, né? Mas quando você vê dissidentes fora, estudantes que estão estudando fora da China, alguns processos internos, você vê que há uma insatisfação com os rumos que a política toma na China agora. então isso daí acontecer na boa não... Não... Me surpreendeu o fato de ter acontecido mas ao mesmo tempo não me surpreendeu também. E você estava falando sobre isso hoje pela manhã, né, professor Cabral? Não, pô, a China está de brincadeira, mano. A gente quer... Primeiro, o dado não é confiável. Pô, estão dizendo que vem PIB negativo. Vai divulgar isso no meio lá da reunião do Xi Jinping, mano? Esquece, né? Esquece. Aí eu tenho que camuflar demais para poder... para poder divulgar. Fato. E outra coisa, uma percepção nossa de que com o fim do Politburo, provavelmente alguma política em relação à questão do Covid-0 vai mudar. Porque ela também foi uma percepção política do que estava acontecendo na China. Havia uma disputa com o Lee Kuei Keng e com o próprio que é o Premier atual e o Xi Jinping. O Xi Jinping tinha colocado a política de Covid-0 como uma meta. E foi um problema grave lá porque, primeiro, eles não poderiam adotar uma outra vacina porque adotando outra vacina seria uma demonstração de fraqueza e a vacina, a Coronavac, ela é notadamente muito menos eficaz e menos eficaz contra a variante Ômicron. Uma parcela significativa dos mais velhos na China não se vacinaram, ou seja, tomaram uma dose e acharam que estavam vacinados ou, ah, porque é política de Covid-0 então eu não preciso me vacinar. Era uma coisa que estava rolando dentro da China e um dos perigos que tinha disso é que parte dessa população mais velha é, literalmente, a população são os remanescentes da Revolução que são venerados dentro da China. Então, tudo que é para se lidar com eles é lidado com muito cuidado, com muito, sabe, cheio de dedos porque são pessoas que não podem ser ofendidas são pessoas que são colocadas num nível num patamar elevado lá dentro e a questão da vacinação também pega nesse sentido porque botar essas pessoas para se vacinar também é um problema também é uma situação complicada porque essas pessoas elas não podem ser de certa maneira contrariadas. O Xi Jinping entendendo isso se ele deixasse a economia aberta e essas pessoas morressem de Covid isso ia ser considerado acho que politicamente péssimo para ele fora que a ineficiência da outra vacina da vacina que eles usam espalharia a Ômicron por causa da velocidade de espalhamento da Ômicron. Eles mudaram essa política do tempo eles foram alterando essa política com o tempo em vez de grandes lockdowns que travavam a cidade do tamanho de São Paulo porque um caso na Zona Leste teve um caso imagine um caso na Zona Leste e eles fecharem aqui a Zona Sul era mais ou menos o que estava acontecendo na China tinha um caso na Zona Leste e eles fechavam até a Zona Sul não faz sentido fechar uma cidade inteira do tamanho de São Paulo por causa de um caso de Covid então eles começaram já ah não fecha só aquela região fecha só não sei que a indústria voltou a funcionar tanto que ninguém mais está falando de choque de oferta choque de oferta é passado inflação atacada caindo vem boa parte dessa percepção mas daí vem exatamente de toda essa questão que chega ao Politburo todas essas políticas e discussões o Liu Kang era o Bolsonaro e o Xi Jinping era o Dória era o saúde contra a economia os dois tinham visões antagônicas nesse sentido mas para se manter firme o Xi Jinping vai manter essa política até agora mas provavelmente deve ser revertida porque ele precisa reverter essa política para manter as metas de crescimento do próximo ano senão isso vai ser complicado para a economia mundial inclusive para o Brasil A gente está falando aí de China inclusive um dos grandes clientes nossos aqui do setor de mineração inclusive é a China a gente tem a Vale já quero pegar o gancho para poder falar sobre a Vale que já divulgou esse relatório de produção na noite dessa segunda-feira superou as expectativas em relação a produção de minério o prêmio realizado foi que ficou um pouco aquém ali do previsto a gente segue com o setor aqui em alta mesmo a gente teve a sessão da manhã os contratos futuros ali em queda agora na sessão da noite a gente tem uma alta por lá nos contratos e por aqui a gente segue subindo a Vale depois do relatório de produção 2,11% de alta a tua expectativa depois desse relatório de produção para o terceiro trimestre da Vale permanece Jason mudou alguma coisa te deu algum norte aí esse relatório eu acho que o contexto agora ele é um pouco mais complicado para o setor de mineração porque ainda que a China seja um propulsor de crescimento do próximo ano a infraestrutura a qual eles vão trabalhar no próximo ano ela é diferente muito do que a gente tem ouvido dos analistas conversado com o pessoal lá fora está colocando que a infraestrutura que a China está dizendo é a infraestrutura verde obviamente eles não têm nenhuma grande intenção de ser ESG bonitinhos nem nada eles estão olhando a questão do business e sabendo que o mundo está embarcando nisso e quando a gente diz nesse sentido o minério de ferro ele não é o grande baluarte desse impulso de crescimento que a China tem para o próximo ano que aí seria por exemplo construção civil e infraestrutura ele é mais voltado por exemplo a cobre a metais raros a lítio esse tipo de coisa e toda a parte que faz a construção e funcionamento de painéis solares isso está rodando um investimento muito pesado na China então a manutenção de um crescimento econômico ela é importante para o setor de mineração mais específico quando a gente fala de mineração de ferro ajuda o setor mas ele não é nenhum as perspectivas que a China tem apresentado é de que não haja nenhum grande crescimento que impulsione o setor então é algo desafiador de agora em diante Perfeito Jason, obrigada bom, Jason quero agradecer estou aqui não posso mais uma? pode, claro depende se fizer um pix para a gente depois, né Jason? é, é Débora fica quietinha com a dívida Samurai me tira uma dúvida 149,01 ien 145 era uma barreira que disseram que o BC ia intervir estão deixando passar e foi? é está complicado está complicado o Banco Central japonês tem sofrido com isso porque passou do ponto já muito alto muito elevado a média japonesa sempre foi praticamente 50% disso a paridade era basicamente um para um que se operou 100 para um vamos dizer assim que era a complicação antes quando a gente quando eu precisava fazer meus cálculos em ien eu sempre só cortava dois zeros era o mais fácil já não é mais ou seja tudo que eu tenho que eu vou comprar em ien eu preciso agora calcular de novo mas isso é um problema para o Banco Central japonês mas eu acho que vai suscitar numa intervenção real acho que passou do ponto o Banco Central japonês ele já deu sinais que ele não vai subir juros ele não tem a menor intenção ele tem uma inflação ao atacado que ainda pega por conta de alguns custos mas a inflação ao varejo dele já deu um alívio então a propensão é que o Banco Central japonês de alguma maneira vai entrar em intervenção porque passou do ponto é especulativo é um ataque especulativo que já está sofrendo e você acha que ele vai entrar vendendo dólar para poder dar saída eu acho que sim porque ativos em si que o Banco Central japonês as pessoas não sabem mas o Banco Central japonês ele detém ativos ele tem participações em empresas mas ele também detém uma quantidade de treasuries bem relevante bem relevante aliás o segundo maior detentor de treasuries do mundo fora os Estados Unidos primeiro China e depois o Japão ele vai ter que desovar um pouco é inevitável mas ele vai ter que ir por esse caminho fechou tá certo Jason muito obrigada sempre um prazer falar contigo com todo o time da Infinity até a próxima obrigada até uma próxima tchau tchau